Vocabulário em português por temas com le brasliam.com e apresentado por mim, Gabi Brandani. Vamos lá! Carro O banco do condutor O banco do motorista A bateria O breque O breque de mão A buzina A calota O câmbio O capô O carro A carteira de motorista A direção A embreagem O engarrafamento O estepe O farol A janela A luz de freio O macaco A marcha ré O motor O motor A multa O painel O para-brisa O para-choque O para-choque A placa O pneu O pneu furado A porta A porta O porta-luvas O porta-malas A seta O tanque O velocímetro O velocímetro É isso aí, galera! Quer aprender mais? Baixe o e-book gratuito Vocabulário em português por temas Você também pode se inscrever no nosso canal YouTube E curtir nossa página no Facebook E assim ficar por dentro de tudo! É isso aí, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau!